Uma ação da Polícia Civil foi conflagrada nesta manhã na capital e na região metropolitana. A Operação Aliança do Crime desarticulou uma quadrilha que atua na clonagem e roubo de veículos. Já o Denarque apreendeu milhares de maços de cigarro, uma das maiores apreensões feitas pela Polícia Civil. Também nesta manhã, a Secretaria da Segurança Pública lançou uma força-tarefa para combater crimes no transporte coletivo, na capital. As ações vão ser coordenadas entre Polícia Civil e Brigada Militar. A força-tarefa vai funcionar dentro da segunda delegacia de polícia como um núcleo especializado de combate ao crime. A equipe vai ter dois delegados e dois agentes de polícia, além do efetivo da delegacia. As ações vão ser integradas entre Polícia Civil e Brigada Militar. O núcleo vai investigar crimes cometidos em ônibus, táxis e lotações da capital. Todas as ocorrências nesse tipo de transporte serão encaminhadas ao núcleo da segunda DP, independentemente da região da cidade em que é feita a ocorrência. A centralização desses inquéritos em um único local vai propiciar mais informações, um conhecimento maior sobre a ação dos criminosos, inclusive das quadrilhas, permitindo que eles sejam responsabilizados não só pelo roubo, pelo furto, mas também pelo crime de quadrilha e outros crimes.